Vamos para mais um teste de câmera e neste vídeo eu vou trazer o comparativo do Redmi 10 e o Galaxy A32 5G. E aí, quem você acha que dos dois traz a melhor foto de dia, a noite e a melhor qualidade em vídeo? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! É importante lembrar que toda a opinião que eu vou trazer aqui no vídeo é baseada somente na minha opinião, então vai estar aparecendo as imagens para você, vai estar aparecendo o vídeo e você consegue tirar as suas próprias conclusões. E é legal também falar as câmeras que temos aqui em cada celular, começando com o Redmi 10. Aqui no Redmi 10 nós temos o conjunto de quatro lentes na traseira, onde temos uma câmera com a lente de 50 megapixel, a sua câmera grande-angular de 8 megapixel, a sua câmera macro de 2 megapixel e o seu sensor de profundidade de 2 megapixel também. Já na sua câmera de selfie, a sua câmera frontal, nós temos uma câmera de 8 megapixel. E esse é o conjuntinho aqui no Redmi 10. Já o Galaxy A32 5G tem um conjunto de câmeras diferente em relação a megapixel. Temos uma câmera principal de 48 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro de 5 megapixel e o seu sensor de profundidade de 5 megapixel também. Já a sua câmera frontal tem a quantidade de megapixel que está aparecendo aí na tela para você. Então esses são os conjuntos de câmeras que temos nos celulares e vamos começar o teste de imagem no ambiente de dia com a câmera traseira principal. A imagem do Galaxy A32 5G traz maior brilho e contraste comparado ao do Redmi 10. A do Redmi 10 traz sim uma imagem interessante, porém olha o céu do Galaxy A32 5G como está mais vivo, embora eu achei que a imagem ficou um tanto processada, né? Poderia ter um nível de brilho menor do que é apresentado. Já na sua câmera grande-angular temos aqui sim uma diferença bem significativa. A câmera do Galaxy A32 5G traz um conjunto também de cores e contraste melhor que a do Redmi 10. A do Redmi 10 está meio acinzentada, com menor naturalidade. Não que a imagem esteja ruim, mas a do A32 5G está bem superior. É interessante de falar aqui também a questão das dimensões das imagens. Embora as imagens tenham sido tiradas na mesma posição, mesma distância, mesma altura, temos uma diferença na resolução do Redmi 10 para o Galaxy A32 5G. Então você perceba que a imagem do Redmi 10 está um pouco mais fina, um pouco mais estreita comparado à do Galaxy A32 5G. Já no modo retrato, aquele que desfoca ao redor e deixa o corpo da pessoa ou um objeto realmente em foco traz uma diferença de imagem bem grande, na minha opinião, né? O Galaxy A32 5G está com maior brilho, mais vida ao céu e a imagem como um todo, enquanto o Redmi 10 traz um céu bem acinzentado. A minha pele também com um formato mais pálido, tendo num todo menor naturalidade comparado ao A32 5G. Só que o nível em si do desfoque eu achei em ambos os celulares bom. Ele tem um bom reconhecimento, consegue interpretar o que seria o meu corpo e o que seria o ao redor para desfocar a imagem. Olha, já na câmera macro, eu vou ser sincero que eu não vejo muita diferença. Eu estou achando realmente que a imagem está muito semelhante, então vou deixar você decidir qual dos dois ficou melhor. Enquanto você está analisando para saber qual imagem da câmera macro ficou melhor, faz o seguinte. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que todos os testes de câmeras que eu trazer aqui, você vai saber em primeira mão na hora que eu trazer o vídeo. Então vai se inscreve no canal e venha fazer parte da família compra aprovada. Agora vamos dar uma olhada de dia na câmera de selfie, como é que fica a qualidade de imagem. Sinceramente, o Galaxy A32 5G está trazendo uma imagem que eu não vou dizer que é indiscutível que você tenha a sua própria opinião e a imagem está aí para ajudar a você tirar a sua conclusão, mas aqui para mim o Galaxy A32 5G está trazendo sim uma imagem superior ao do Redmi 10. Perceba o tom da minha pele, o céu e as casas que estão atrás do meu corpo na imagem no Galaxy A32 5G comparado ao do Redmi 10. O Redmi 10 traz uma imagem mais acinzentada, um céu sem vida e pouco detalhe do fundo da imagem onde estão as casas, né? Já no modo desfoque, a qualidade da imagem vai ser praticamente a mesma coisa, só que levando em consideração somente o desfoque em si, a dos dois celulares traz um nível legal, só que a qualidade da imagem do A32 vai se sair superior. É interessante falar aqui também que o Galaxy A32 5G, ele tem uma funcionalidade na câmera frontal que você consegue tirar foto na posição mais próxima e ativar uma função que deixa a imagem mais distante para você conseguir pegar mais ambiente ou mais outras pessoas que talvez esteja atrás de você. E infelizmente, aqui no Redmi 10 nós não temos esta funcionalidade sendo travado, só um formato para você conseguir tirar foto na câmera frontal. Agora vamos ver as imagens à noite e quem vai se sair melhor. Na câmera principal à noite, o Galaxy A32 5G traz uma imagem com maior brilho e nível de detalhe comparado ao Redmi 10. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém. Agora com o modo noturno ativado, que é uma funcionalidade que temos em ambos os celulares para que quando você tire foto com esta função ativada, ajude quando for em um ambiente escuro, a imagem ficar com maior brilho. O celular faz um processamento ali dentro, tentando melhorar o brilho onde está em um ambiente escuro. Temos uma melhora nas duas imagens, mas no Galaxy A32 5G, sim, tivemos bastante brilho, mas a imagem não está nada natural. Enquanto no Redmi 10, tivemos uma melhora considerável comparando com o modo noturno desativado, mas também uma imagem meio acinzentada, só que, na minha opinião, está mais natural do que no Galaxy A32 5G. Já na câmera frontal, a diferença, na minha opinião, é muito grande. O nível de detalhe do Galaxy A32 5G é muito maior, ele traz também maior brilho comparado ao Redmi 10, e você até consegue ver que no Redmi 10 a imagem está meio embaçada, meio borrada, e no Galaxy A32 está bem mais detalhista. Agora vamos ver como é que fica os vídeos nos dois celulares, no ambiente de dia, na câmera principal. A qualidade, sim, no Galaxy A32 5G, na minha opinião, está melhor no vídeo, mas o Redmi 10 também traz uma imagem interessante. Só que você consegue perceber uma diferença, que no Redmi 10 parece que o vídeo está mais tremido, enquanto no A32 5G ele está mais estável, né? O motivo disso é porque eu gravei no Galaxy A32 5G com a funcionalidade de estabilização de vídeo, que é uma opção que você tem dentro do celular A32, que infelizmente nós não temos aqui no Redmi 10. Esta funcionalidade, embora a minha mão está praticamente mexendo igual nos dois celulares, não fica tão perceptível aqui no 5G comparado ao Redmi 10. Já na câmera grande-angular, minha opinião se mantém, Galaxy A32 5G também se saindo na frente, conseguindo também pegar um ângulo de visão maior que no Redmi 10 e a qualidade de imagem como um todo também está melhor, com maior brilho e clareza comparado ao Redmi 10, que também traz um vídeo interessante. É legal falar aqui também que o Galaxy A32 5G tem a possibilidade de você gravar até 4K a 30fps, enquanto o Redmi 10 só grava até Full HD. Agora vamos ver as imagens à noite e, sinceramente, não dá para esperar muita coisa quando você quer gravar em um ambiente à noite com pouca luminosidade. É claro que o Galaxy A32 está um pouquinho melhor, você até consegue perceber que no Redmi 10 ela está um pouquinho mais borrada que no Galaxy A32 5G. Na câmera grande-angular, minha opinião se mantém e a imagem acaba sendo ainda pior, porque a lente da câmera grande-angular tem menor captação de luz comparado à câmera principal e acaba sendo essa qualidade de imagem e vídeo no ambiente à noite que você vai ter. Então, quer gravar um vídeo à noite? Pega um pouquinho, um lugar que tenha mais luminosidade para aparecer alguma coisa. Agora, na câmera frontal de dia, minha opinião se mantém, embora os dois celulares trazem uma imagem com bom detalhe, dá para você enxergar legalzinho o seu vídeo. Porém, o Galaxy A32 5G está trazendo um vídeo melhor, maior detalhe, maior contraste também. Já à noite não. À noite já temos uma diferença aí, porque no Redmi 10 a imagem realmente está bem borrada, com pouco detalhe, embora sim, no Galaxy A32 não esteja espetacular, está superior ao do Redmi 10. Mas agora eu quero saber de você. Depois dessa análise de teste de câmera, qual dos dois celulares você gostaria de comprar para tirar as suas fotos, para gravar os seus vídeos? Eu quero saber a sua opinião, comenta aí para mim e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.